E aí Galo do Grau, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, vai ser embaixo do vídeo, estamos ali ó, Nathan, arrumando freio como sempre, meu Lucas, hoje Galo do Grau, olha a gambiarra, gambiarra não, se fosse gambiarra mesmo, raiz, igual eu sempre faço, ia ser um cabo de vassoura aqui, mas tirei a mão do bolso, na verdade coloquei a mão do bolso, e fui lá na Aliexpress, e comprei essa belezinha, aí ó, top mano, e olha o do Grau, comecei até gravando ali no começo, vocês vão ver daqui a pouco, parece que tá bom, eu vou até dar uma conferida, primeiro, nós vamos começar um vídeo, dando uns grauzinhos com ela aqui atrás, e depois nós colocamos ela presa aqui no guidão, aí com isso nós tiramos uma base, qual é melhor, pegando ela de frente ou de trás, é que aí vai acabar pegando meu rosto horroroso, né, de frente eu fazendo as caretas, que eu faço caretas provavelmente empinando, mas, melhor do que nada, né, o ruim de trás, é que se eu for mandar suicídio, vai ficar meio lá ele, tá ligado, vai ficar muito, né, vocês estão ligados, né, agora na frente aqui ia dar certo, e Galo do Grau, infelizmente a GoPro não tá 100% carregada, eu chuto que tá uns 30%, então é perigoso em alguns momentos não parar de gravar, entendeu, aí azedou o pé do frango, mas vamos rezar pra ver se vai dar certo, e Galo do Grau, toma aqui, né, vocês sabem que o Natan nós mora em Guarulhos, e nós tá aqui, mano, numa outra cidade do lado, que se chama Arujá, e acabamos que nós tentou, mano, entrar naquele lote, só que ali não pode, é ali que não pode, né, é isso mesmo, né, aí nós encontrou esse que pode, na teoria, né, aí Natan, pra vir de moto, tem, de moto é top, tem sem grande, né, se eu subir aquela coisa lá, ou ali também dá pra vir, e por cima, lugar bom, aqui não deve morar nunca, aí vai morrer, tem não, né, não tem casa pra ninguém encher o saco, nada, e é grande, e faz tempo, hein, faz tempo e ninguém faz nada, é doideira, né, faz uns oito anos, eu só não estou aqui, serão? Aí, ó, nós reclamamos do Rodoanel que um dia vai acabar, mas sempre tem um lugarzinho, né, mano? E para aquelas ruas que não é vivo no meio do nada, né? É, tudo bem que eles se comparam ao Rodoanel pelo, é largo, né, Rodoanel? A largura da pista, né? Mas é melhor do que nada, né? Melhor do que ir na rua e perder. É, trazer o conteúdo, né, pra vocês, né, mano? É, também. Não é como gravar na rua pra tomar multa, né? É, aí o prejuízo. De bairro ainda dá pra relevar, né? Fora, fora também, não só multa, mas pegar água inocente, né, que tem nada a ver. É complicado, né, mano, acertar a game. É, melhor nós se matar aqui sozinho, que aí não acontece nada. Então, galera do Grau, bora pra uma enrolação, bora botar essa GoPro pra chorar. Infelizmente a bichinha tá com a bateria ruim e depois nós coloca a GoPro ali pra nós ver a diferença. Bora. Primeiro teste, vamos ver se vai dar a bona decidir aqui. E tá aí o Lucas com esse mega super de pé. Será que vai dar ruim? Vai dar ruim. Bora ver. Quando vai dar descendo aqui, a gente fala, a cara é um churro, o bote ali, ó, pra ser uma churro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Normal grau Boa galo do grau Mano, eu tava testando aqui e parece que o áudio ficou uma bosta Mas são tertos, mano São tertos Felizmente acho que vai ficar perfeito quando nós terminar a mobilete, entendeu? Que aí eu vou pegar o áudio do capacete Aí fica perfeito Parece que a vibração que a bike faz Faz um barulho na câmera, mano Doideira Mas bora aí Até raspei vocês, hein? Tchau 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 Dá pra me ouvir? Testando 1, 2, 3 Meu Deus, velho É um barulho Tchau O que é isso? Eeeh, eu tô pesado, eu tô um túnel, eu tô pesado Eeeh, eu tô pesado Eeeh, eu tô pesado, eu tô pesado Eeeh, 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 eu tô pesado Obrigado.